Eu conheci o Thomas no Rio de Janeiro, numa exibição que ele fez na Auditória da Maison de France, da primeira série de filmes que ele produziu. Estava o Viramundo, Estava a Memória do Cangaço, Nossa Escola de Samba e Subterrâneos de Futebol, os quatro primeiros documentários produzidos por ele. E nessa sessão, eu estava com a minha Laika no ombro. Não nos conhecíamos, mas ele veio na minha direção, conversando, você gosta de Laika? Você tem uma Laika? Era essa Laika que eu tinha. E na conversa com ele, eu disse assim, comprei essa Laika usada, mas eu ainda estou procurando uma lente de 35mm, eu gostava muito de fotografar com a grande-angular e não tinha encontrado ainda uma grande-angular para a minha Laika. Então ele disse, espera, eu vou conseguir uma 35mm para você. ver. Foi essa. É essa lente que eu recebi do Thomas. E eu fico sempre com essa história pequena, que eu já contei várias vezes aos meus amigos, na memória, porque eu tenho a sensação de que o trabalho do Thomas como fotógrafo e como produtor de cinema e como realizador de cinema tem muito a ver com a ideia de uma grande-angular, muito a ver com a ideia de uma lente que abre a visão, dá um quadro mais amplo e um quadro de maior profundidade de foco. O projeto que ele desenvolveu, a partir de conversas com Geraldo Sarno, de fazer uma cobertura do Nordeste, de fazer uma cobertura da cultura popular nordestina e que deveria se desenvolver depois em outras áreas do Brasil, tem muito a ver com a ideia de abrir a visão, de colocar a visão mais ampla, de abrir o modo de olhar o país. Isso está presente tanto nos filmes quanto na fotografia dele. E, por trás disso, alguma coisa que ficou também desse primeiro encontro me parece bem característica do trabalho de Thomas Farkas, na fotografia e no cinema. Thomas falava sempre com voz baixa, com tom pausado, quase que trazendo a conversa sempre para uma distância pequena, nunca fazendo um discurso, mas uma conversa muito delicada. Isso sempre ficou, na minha memória, como um gesto típico do fotógrafo, ou seja, estar por trás da câmera, discreto, falando baixo, movendo-se com muita delicadeza para descobrir o momento de filmar, descobrir o momento de fazer a foto. Quando eu vejo as fotos do Thomas, no detalhe de uma observação, as fotos de Brasília, as outras fotos que ele fez no cinema, me chama sempre a atenção, me vem sempre à memória o modo de falar, o modo de gesticular, o modo de conversar do Thomas e aquele olhar muito preciso de quem descobre, no ombro de uma pessoa que ele não conhecia, uma câmera que era que ele usava, e começa assim uma conversa, não sobre os filmes que ele tinha acabado de apresentar na auditória, mas sobre fotografia. como se encontrasse um distante, longínquo, admirador de fotografia ou, como ele sempre foi, num nível muito mais desenvolvido do que o meu. vendo os filmes, quaisquer dos que ele tenha produzido, o Viramundo, o Memória do Cangaço, o Subterrâneo do Futebol, Nossa Escola de Samba, ou mesmo os filmes que ele fez adiante sobre a torcida do Corinthians, com o Hermeto, os filmes dele, pessoais, não apenas que ele fotografou, o tom de fala e a fineza do olhar, a observação do olhar, é aquela mesma que eu encontrei na primeira vez que eu vi em um auditório depois de apresentar os filmes dele. uma fala sussurrada quase, uma observação bem cotidiana e de uma pessoa que faz do seu gesto fotográfico uma coisa em que o gesto menos aparece e mais aparece a questão fotografada, em que o gesto, muito simples, muito delicado e muito atento, revela o que ele estava vendo, revela o olhar dele com um calor pessoal e sempre falando assim, quase que mais ou menos como eu estou falando agora, com muita pausa, com muita tranquilidade, fazendo com que o olhar do espectador, a atenção da pessoa que estivesse com ele ou o olhar do espectador para o filme dele fosse diretamente para a questão filmada, para a questão fotografada. Por isso, sempre que eu vejo um filme do Thomas produzido por ele ou realizado por ele, ou sempre que eu passo os olhos pela fotografia do Thomas, o que primeiro me vem à memória é esse primeiríssimo encontro, em que eu estava com uma laica pendurada no ombro e ele, olhando, percebeu e começou uma conversa que resultou num presente que ele me deu e que me parece simbolizar todo o trabalho fotográfico dele. Uma grande angular, uma maneira de ver um pouco mais amplo e um pouco mais em profundidade as coisas do Brasil. E aí E aí E aí